Hello, crianças! Tudo bem com vocês, turminha? Vamos fazer a nossa aula de inglês da semana? Então, vamos lá! Nós vamos para mais uma English Class, para a nossa aula de inglês. Então, o assunto da nossa aula dessa semana será sobre os toys. Os toys são os brinquedos. Então, vamos ver quais são os brinquedos que nós vamos aprender essa semana? O primeiro brinquedo é a bol, bola. Todo mundo deve ter uma bol, né? Uma bola. O próximo brinquedo... É a doll. Doll, boneca, né? O próximo brinquedo é a bike. Bike, a gente se escreve dessa forma e esse i aqui, ele tem o som de ai. Então, escrevemos dessa maneira, mas lemos dessa forma aqui, certo? Então, bike é bicicleta. O próximo é a kite. Kite é pipa. Então, no mesmo jeito da bike, escrevemos dessa maneira e lemos dessa forma aqui. Então, kite, pipa. Também temos o car. Car é o carrinho, né? O carro. E por fim, nós temos o teddy bear, ursinho de pelúcia. Então, turminha, esses são os toys que nós vamos aprender nessa aula, tá bom? São os nomes de alguns brinquedos que nós temos em casa. Então, quais toys que nós aprendemos que você tem aí na sua casa, hein? Então, faça uma atividade com capricho, bem feitinho. Depois, manda foto para a teacher. E conta para a teacher também. Quais são os toys que você tem aí na sua casa? E qual toy que você gosta mais, tá bom? Então, essa é a nossa aulinha da semana. Bye, bye! Até semana que vem!